Música Chega com esse bambu de aí Aê, baile e morrido, baile e morrido Dale, dale, dale Dale Quando a festa começa, eu só quero dançar Quando a festa começa, eu só quero cantar E aí E aí Elvarei tol, elvarei tol Música Quando a festa começa, eu só quero dançar Quando a festa começa, eu só quero cantar E aí E aí Quando a festa começa, eu só quero dançar Quando a festa começa, eu só quero cantar Ei, ei Oh, 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 oh Ei, ei Rrrra 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 Quando as marretas chegam no pedaço, quem sentiu o grupo e já preparou o passo E com os marretas não tem tempo ruim E com os marretas quando o baile começa, ele não tem fim É som que vem de dentro, é som de verdade Tocar no sentimento, tocar com vontade Você não entendeu, vem cá, eu te ensino É forte brasileiro, brasileiro, latino Quando a festa começa, eu só quero dançar Quando a festa começa, eu só quero cantar Quando a festa começa, eu só quero dançar Quando a festa começa, eu só quero dançar É o marretão, putacito, você putacina É o marretão E agora chegou a hora de todo mundo descer um pouquinho e aproveitar o embalo E vai descendo um pouquinho, isso, tá gostoso É o marretão, hein Baila o marretão, hein É o marretão, o marretão, o marretão 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 Agora a gente vai fazer aquela contagem bonita e quando a gente voltar eu quero ver todo mundo cantando o marretão com a gente, fazendo a dancinha, tirando a roupa, o que quiser. Ah, 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 ah Quando a festa começa, eu só quero dançar Quando a festa começa